Quer saber tudo sobre alimentação felina? Neste vídeo do Perito Animal, falamos sobre os tipos de alimentos que você pode oferecer ao seu gato e as necessidades nutricionais e energéticas dele, de acordo com a idade, estado físico e quantidade de atividade física feita por ele. Vamos lá? A alimentação de um gato pode ser baseada em três tipos, ração úmida, ração seca e alimentação caseira. Em caso de dúvidas quanto ao equilíbrio dos nutrientes, o melhor é alimentá-lo com ração úmida e seca. Você pode alternar as duas opções, lembrando que elas devem ser de qualidade. Antes de comprar o produto, leia bem os rótulos e certifique-se de que a carne é o ingrediente principal. A alimentação caseira, por sua vez, tem muitos benefícios em relação à comida industrializada, como a possibilidade de escolher os ingredientes e garantir que o gato receba cada nutriente que necessita. Mas claro, se você quiser oferecer ao seu companheiro felino esta opção, você antes deve conversar com um profissional para elaborar uma dieta caseira baseada nas necessidades específicas do felino. Quais são as necessidades nutricionais de um gato? Agora que você sabe que tipo de comida você pode dar ao seu gato, é conveniente saber quais são as suas necessidades nutricionais para garantir que ele receba uma alimentação adequada. Os gatos são carnívoros estritos e possuem altas necessidades proteicas, juntamente com taurina, arginina, ácido aracidônico e vitamina A. Assim, podemos dizer que as necessidades nutricionais dos gatos são divididas em principalmente sete itens. Proteínas. Este é o nutriente mais importante. Se falamos de ração seca, é fundamental que contenha pelo menos 25% de proteína, idealmente em torno de 40. Já em uma dieta natural, o percentual de proteína deve variar de 90% a 95%. Os restantes 10% ou 5% serão para frutas e vegetais, embora sejam opcionais. Veja quais são as melhores frutas para gatos no vídeo que deixamos aqui pra você. Aminoácidos essenciais. Os dois aminoácidos essenciais são a arginina e a taurina. Ambos são encontrados na carne e sua deficiência pode prejudicar seriamente a saúde do nosso felino. Gordura. Pelo menos 9% das calorias de um gato adulto devem vir da gordura presente na carne. Portanto, o ideal é que o percentual de gordura em sua dieta fique entre 15% e 20%, principalmente em dietas caseiras. Ácidos graxos. Os gatos precisam de um suprimento de ácidos graxos, como ômega 3 e 6, vitais para a pele, o pelo, sistemas cognitivos, cardiovasculares e imunológicos. Carboidratos. Está comprovado que os gatos podem se manter com uma dieta muito pobre em carboidratos, pois através da catabolização das proteínas, eles podem suprir a necessidade da glicose, O que aparece com frequência na ração é o amido de milho, pois é bem digerido. Da mesma forma, os cereais não são adicionados às dietas caseiras e os carboidratos não fazem parte de seus nutrientes essenciais. Vitaminas. Elas são importantes para muitas funções vitais dos gatos. As vitaminas C, E e o beta-caroteno matam os radicais livres que causam danos às células e estão relacionadas ao envelhecimento. Já a vitamina A é muito importante para a visão, para as membranas celulares, dentes e ossos. Minerais. Boas dietas para gatos são complementadas com minerais fundamentais, como cálcio, fósforo, magnésio ou poligoelementos, como cobre, manganês, ferro, zinco e selênio. Nas dietas caseiras, os alimentos já fornecem as vitaminas e minerais necessários, desde que bem preparados e balanceados. Quantas calorias o gato precisa ingerir? Isso varia de acordo com cada gato e suas características. Um gato doméstico com pouca atividade tem o suficiente com 60 kcal por quilo ao dia. Se ele for castrado ou especialmente calmo ou mais velho, o número pode cair para 45 kcal por quilo por dia. Por outro lado, se for um gato muito ativo, chega a 70 ou 90 kcal por quilo por dia. Também deve ser levado em consideração que os mais jovens tendem a usar mais energia e suas necessidades são maiores do que dos gatos mais velhos. Se você quer saber as necessidades nutricionais de um gato filhote, não perca o vídeo que deixamos aqui para você. As gatas grávidas, por sua vez, precisam de cerca de 100 kcal por quilo por dia no final da gestação. Além disso, é importante que consumam mais gordura para acumular as reservas de que vão necessitar nas últimas semanas de gestação, já que o ganho de peso será dos gatinhos. Por esse motivo, durante a gravidez e durante a lactação, é uma boa opção alimentar a nossa gata com uma ração formulada para gatos filhotes, devido à elevada quantidade de calorias que ela possui. Finalmente, quando os gatos envelhecem, é comum que sofram de doenças e precisem de uma dieta de acordo com esse processo. Além disso, é recomendado oferecer alimentos que contenham vitamina C e E. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre cuidados com os gatos, dê uma olhada na playlist que deixamos aqui ao lado. E você, conta pra gente, como é a alimentação do seu gatinho? Até o próximo vídeo, peritos e peritas! Legenda Adriana Zanotto